Ó alma que choras, sinto neste momento que estou sendo uma pessoa usada por Deus para que um recado dos céus, através desta mensagem, te seja dado e faça bem ao teu coração. Deus sabe que estás cansado e que as muitas lutas, provas e tentações têm afligido a tua alma, fazendo-te chorar e lamentares por tua delicada situação. As coisas parecem não querer darem certo para ti e, em decorrência disso, a angústia vai formando um nó no teu peito, dando-te a impressão, muitas vezes, de que algo explodirá dentro do teu coração e que não irás suportar as pressões e as opressões do dia a dia. Mas, te digo, ó alma que choras com grande amargor, teu Deus, que te ama e que tudo vê, já vem aí, saltando montes e pulando outeiros, e logo chegará à tua tenda, trazendo-te e entregando-te as bênçãos prometidas. Não te desiludas da vida, mesmo que o desespero seja uma forte e persuasiva voz em teus ouvidos, aconselhando-te a desistir de todos os teus sonhos, tentando convencer-te de que não és capacitado para a realização de nenhum deles. Isso é uma enorme e absurda mentira. Pela fé, tu vencerás, pois a palavra de Deus nunca saiu e jamais sairá do teu coração, e por ela toda a fonte de conhecimento e sabedoria estarão à tua disposição. Sendo assim, nos momentos mais turbulentos e complexos de tua vida, a luz do céu tomará a tua mente, e em nada desta vida tu embaraçarás, porque, obedecendo ao Senhor, os anjos por Ele enviados, aplanarão e limparão toda a extensão da estrada que ainda tens para caminhar. Crê somente e verás a glória de Deus. E para encerrar, te falo com toda a certeza e segurança. Como Deus foi com os seus santos e santas do passado, Ele será contigo também. Por isso, ó alma que choras, sorrias. Sabe por quê? Porque a noite já vai passando e a alegria na tua vida virá, sem dúvida alguma, pela manhã. E dias belos e radiantes vão estar ali, diante dos teus olhos, já ao abrires as janelas de tua alma e coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.